Música Minha vida em Tuas mãos Faça de mim um adorador Pra que eu possa falar E pregar do Teu amor E dizer ao mundo que Ele é Jesus Ele é aquele que fez o sol parar Fez a tempestade acalmar Abriu o mar Para a noite não passar Ele é aquele que fez o cego ver Fez o surdo abrir o coxo andar Ele é Jesus E faz o impossível acontecer Meu Senhor Estou aqui De janeiros perdidos De janeiros perdidos De derrotar Minha vida em Tuas mãos Faça de mim um adorador Pra que eu possa falar E pregar do Teu amor E dizer ao mundo que Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é aquele que fez o sol parar Fez a tempestade acalmar Abriu o mar Para a noite não passar Para a noite não passar Ele é aquele que fez o cego ver Fez o surdo abrir o coxo andar Ele é Jesus Ele é Jesus E faz o impossível acontecer Ele é aquele que fez o sol parar Fez a tempestade acalmar Abriu o mar Para a noite não passar Para a noite não passar Ele é aquele que fez o cego ver Fez o surdo abrir o coxo andar Ele é aquele que fez o 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 que fez Amém.